Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida! Fazer aqui mais uma experiência com o nosso circuito inversor, nosso protótipo inversor que estamos fazendo. Aqui, como vocês já viram, é aquele circuito final da saída para a tensão alternada, a corrente alternada, que vai sair aqui, nessa tomada. Fiz mais algumas modificações para que ele possa entregar uma potência bem legal, com poucos componentes, componentes que você encontra em fonte ATX, a maioria deles. Aliás, até essa pequena tomada foi de fonte ATX. Nós vamos girar esse motor. É uma plana, precisa de uma boa potência para girar. O pessoal faz muitos circuitos desses aí, coloca uma lâmpada. Uma lâmpada que fica um pouco sem graça, porque uma lâmpada, o consumo é muito pequeno. Então, eu vou colocar um motor. Vamos testar aqui com o motor. Lembrando que aqui ainda falta o inversor de corrente contínua, né? Vou também colocar esses transistores todos na placa para eliminar essa quantidade enorme de fios. E é isso aí, meus amigos. Porque aqui ainda estou usando a corrente contínua do retificador de uma fonte. Vou conectando tudo aqui e mostrando para vocês como funciona. Aqui, nessas garrinhas, vai entrar a tensão de 12 volts da bateria. Vou ligar a minha fonte ali, porque eu estou usando uma fonte no momento. E vamos verificar aqui, no multímetro, qual a tensão que nós temos nessas garrinhas. 12.41 volts. Vamos entrar aqui com 12.41 volts nessa plaquinha para alimentar. Essa plaquinha, meus amigos, o circuito oscilador, apenas isso. Vou ligar aqui a minha fonte e vou mostrar para vocês a tensão que eu tenho aqui. Olha só a tensão que eu tenho aqui nesses dois pontos. Nós temos aqui, nesses dois pinos, 178 volts, meus amigos. Vejam bem. Então, nós vamos entrar com os 178 volts aqui, direto nos transistores, mosfets. E vamos chaveá-los em uma frequência de 60 hertz até essa tomada. Apenas isso. Mas, aqui, esse teste é para mostrar para vocês que o nosso chaveamento vai estar funcionando perfeitamente. Os nossos transistores vão suportar rodar esse motor e talvez até mais. Lembrando, são transistores do stand-by de uma fonte. Transistores mosfets do stand-by de uma fonte ATX. Já deixei os fios todos juntos aqui para vocês verem que não tem aqui nenhuma malandragem aí, né, meus amigos? Não estamos aqui ligando outro fio na máquina e uma tomada qualquer aqui, ó. Está aí, ó. Vejam bem. Está ligado. Agora, acionando a máquina. Vocês ouviram aí o ruído? Aí está, ó. Olha só. Está dando para ver o giro aí da máquina, meus amigos? Vou colocar uma pequena fita para vocês verem que está girando aqui. Mas o giro aqui é muito alto. Acho que não vai ter como. Ó. Olha aí, meus amigos. Olha. Como é uma plana, né, isso aqui, eu fiz essa pequena retífica, ó. Então, o giro é muito alto. Vamos ver se está aquecendo aqui, né. Não tem aquecimento. Vou testar a tensão com ela ligada. A tensão caiu um pouquinho, porque é a tensão dos capacitores. Agora, vamos testar a tensão aqui, ó. Na saída. Vamos colocar aqui, ó. Em corrente alternada. Vamos ver o que temos aqui. 173 volts. No nosso circuito, que a gente vai fazer de 127, a gente vai controlar isso. Aqueles capacitores lá vão ter apenas 127. Mas vamos verificar aqui, ó. Nós temos... 173. Vamos ligar e verificar. Então, meus amigos, tivemos uma pequena queda. Essa pequena queda, ela é prevista já. Mostrando aqui que nos próprios capacitores já temos essa queda. Então, o nosso circuito não está segurando nada. Vai suportar uma corrente bem legal, né. Como vocês viram aí. Está ficando bem legal o nosso circuito. A frequência de saída aqui gira em torno de 60 hertz, né. Como a gente já viu. Vou fazer mais uma simulação aqui. Vamos medir a frequência de saída mais uma vez. Já medi várias vezes, mas vou medir mais uma vez para vocês verem. Que aqui nós temos os nossos 170 volts aqui. E pressionando aqui mais uma vez, eu tenho a frequência, ó. Frequência de 60 hertz. Ciclo de 49.9%. Praticamente 50%. É praticamente quase a mesma da rede. Vou ligar aqui na rede elétrica para a gente ver o ciclo que está dando a minha rede elétrica. A minha rede elétrica está com 50.4, 50.3. Então, para vocês verem que não fica exatamente em 50. Vamos... Ó, minha rede elétrica está com 128 volts. E a minha rede elétrica está com 59.98 hertz. Então, ficou muito parecido aqui com a rede elétrica, né. Está com frequência um pouquinho mais alta, mas não tem problema. Então, meus amigos, é isso aí. Estamos levando aqui o nosso circuito a um nível um pouco mais aprimorado, né. Porque eu tinha feito no vídeo anterior. Funcionou perfeitamente, mas... Tinha um limitezinho aqui de corrente e tal. Agora já melhorou bastante. Então, é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal. Compartilhe este vídeo com os seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!